Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui a mais um momento de estudos. E hoje vamos de simulado de PPP. É isso mesmo, simulado a respeito do projeto político pedagógico. Você sabe o que é o projeto político pedagógico? Ele é um documento das escolas que expressa a postura educacional, a filosofia daquela escola, as intenções daquela escola. Por isso que ele é único, por isso que nós chamamos o PPP de a identidade da escola, o DNA, o RG da escola, cada uma tem o seu. No PPP devem estar alguns elementos, são imprescindíveis. Por exemplo, a descrição ali do papel de cada um que faz parte daquela comunidade escolar e as suas respectivas responsabilidades. devem ter também o que se espera, e isso tem que estar muito bem escrito. Então, aquela escola, o que aquela escola almeja para aquele ano, para os próximos dois anos, isso tem que estar escrito também, os desafios que ela vai enfrentar e quais os caminhos que ela vai percorrer, quais os caminhos que serão necessários para que ela transcorra aí da melhor maneira, chegando nos objetivos pensados, coletivamente, no início, ou do ano, ou a cada dois anos. O PPP tem que ser revisitado todos os anos, ele tem que ser reavaliado, repensado, mas ele pode ser feito por mais de um ano, ele pode ser feito por dois anos, mas, a cada ano, ele precisa ser reavaliado, repensado para corrigir aí rumos. Ele é flexível. Então, você já está percebendo que o PPP vai definir a intenção, tanto da escola, mas também vai definir as estratégias que a escola vai adotar para chegar nos objetivos, ou seja, é a diretriz que está em questão expressa pela gestão da escola. Cuidado, hein? A gestão vai organizar o PPP, mas ela não vai fazer exclusivamente o PPP, já que ele é feito a várias mãos com todos os responsáveis pela educação da escola. Mas o que importa hoje aqui é sabermos como é que as bancas, as diversas bancas, né, cobram esse tipo de questão e a gente vai resolver as últimas questões, das últimas provas sobre o assunto e, conforme a gente for resolvendo, a gente vai abordando aí algumas características que têm que ser lembradas e você não pode deixar de estudar para a sua prova, para se preparar muito bem. Afinal de contas, é para isso que eu estou aqui, para te ajudar a ser aprovado e muito bem classificado nos concursos da área de educação. Então, bora lá resolver a questão. A primeira questão é de 2023 da Banca Selecom. Uma prova que foi elaborada pela Prefeitura, aliás, foi elaborada pela Banca Selecom a pedido da Prefeitura de Barra dos Bulgres, lá no interior do Mato Grosso. Uma prova para técnico do desenvolvimento infantil, né, chamado ADI, tá? Mas, vamos lá, atuar na educação infantil. Quando a criança passa a frequentar a educação infantil, é preciso integrar as ações e os projetos educacionais das famílias e das instituições escolares. Um ponto inicial de trabalho integrado da instituição de educação infantil com as famílias pode ocorrer. Bom, o que a banca está procurando aqui? Que você identifique qual é o ponto de convergência entre a escola, da educação infantil, né, e a família. Onde é que elas podem expressar aí uma parceria, uma união em prol do objetivo maior que é a educação das crianças. Então, qual é esse ponto de convergência, é isso que a banca está procurando e nós vamos descobrir aqui qual é a alternativa que expressa isso da melhor forma possível. Letra A. Nos eventos de culminância, visando o acompanhamento de projetos didáticos e de outras atividades promovidas pela instituição, com o objetivo de propiciar o encontro dos dois contextos de desenvolvimento da criança. E aí, o que você considera que isso pode ser o ponto de convergência? Vamos ver a letra B. Na eleição de pais representantes, podendo ser organizada uma reunião, ó, uma reunião, entre a equipe pedagógica da instituição e os responsáveis eleitos para a apresentação do PPP, né, do projeto político pedagógico e as regras de conduta dos estudantes. E aí, você considera que isso pode ser aí um ponto de convergência favorável? C. Na realização da matrícula, ó, na matrícula, por meio do preenchimento de um questionário socioeconômico, presencial ou virtual, com a intenção de compreender melhor a condição da família da criança matriculada na escola, acompanhá-la e, se necessário, encaminhá-la para um grupo de apoio. E aí, será que isso é o ponto de convergência? Vamos ver a letra D? No período de adaptação e acolhida dos novatos. Quem são esses novatos? São as crianças que estão entrando agora na escola, né? Então, período de adaptação e acolhida dos novatos, por meio de diálogo entre os pais, que falam sobre seus filhos e sobre as expectativas que têm em relação à educação infantil. E também os professores, que informam sobre os objetivos propostos pelo PPP, da instituição, e os meios para atingi-los. E aí, qual é a alternativa que você acha que converge da melhor forma possível, né, o trabalho da escola, da educação infantil, com a família? Qual a alternativa que há essa convergência de interesses e essas duas instituições, né, escola e família, vão conversar de uma maneira produtiva para as crianças? Considera aí suas reflexões. Tudo bem? Já chegou na alternativa correta? Vamos lá? Vamos ver a letra A? Olha só. Letra A. Nos eventos de culminância, quer dizer, culminância numa festa, num evento que tem ali um ápice, né, visando ao acompanhamento de projetos didáticos, né, ou seja, numa feira de exposição dos trabalhos, né, ou dos projetos, ou outras atividades promovidas pela instituição, ou seja, só em momentos festivos, né, em momentos de apresentação, com o objetivo de propiciar o encontro dos dois contextos de desenvolvimento da criança, ou seja, a escola e a família. Então, nesses momentos, você acha que é o mais favorável, né, para as crianças terem uma... As famílias, né, das crianças terem uma integração com a escola delas, né, com a escola de educação infantil? E aí? Não, né? Evidente que não. Não, por quê? Não é só nos momentos de projetos didáticos, não é só nos momentos de outras atividades que a gente vai promover, mas também, utiliza-se também esses momentos, né, para haver aí um fortalecimento dos laços entre família e escola. Entretanto, não é só nesses eventos de culminância, tá? Então, cuidado, porque às vezes a gente acaba se equivocando, porque essa alternativa, ela não está de todo equivocada, né, mas ela não está completa, ela não contempla esse trabalho de parceria entre a escola e a família na sua plenitude. Ela simplesmente está ali apresentando festas, exposições e a família participando. Só que a família, nesses momentos, ela está participando muito mais como uma espectadora indo assistir do que efetivamente estar atuando par e par com a escola em prol do desenvolvimento da criança. Percebeu que é uma alternativa que ela não é incorreta, mas ela não contempla exatamente esse trabalho integrado que deve haver entre a escola e a família. Belezinha? Então, não é a nossa alternativa definitivamente. Vamos ver a letra B. Na eleição de pais representantes, podendo ser organizada uma reunião entre a equipe pedagógica da instituição e os responsáveis eleitos para a apresentação do projeto político pedagógico e as regras de conduta dos estudantes. Olha, uma coisa a gente tem que deixar muito clara. Regra de conduta para a educação infantil, isso não existe, tá? Regra de conduta vai existir quando essas crianças estiverem maiores e puderem elaborar as próprias regras de conduta e já forem capazes de entender que regras existem e que elas precisam ser cumpridas. Não na educação infantil, aonde o desenvolvimento emocional, psicológico das crianças, afetivo, ainda não está preparado para trabalhar com essa questão de regras, que dirá de regra de conduta. Então, só isso já invalidaria a alternativa. Entretanto, tem umas outras observações aqui a fazer. Olha, só na eleição, no momento de eleição dos pais, dos representantes, podemos ser organizada uma reunião, uma reunião entre a equipe pedagógica e os responsáveis eleitos para apresentar o projeto político pedagógico. Quer dizer, a escola só vai apresentar o projeto político pedagógico para alguns poucos pais que tenham sido eleitos para algum colegiado, quer seja para a Associação de Pais e Mestres, quer seja para o Conselho de Escola. Claro que não, né? Não é pegando só uma parte da representação de pais, mas abrindo a todos, né? Então, não é também a nossa alternativa e a B, então, peca por várias questões, né? Então, não é a nossa alternativa. Vamos para a D, para a C, desculpa, eu já estava pulando uma. Olha, a alternativa C. Na realização da matrícula, quer dizer, no horário da matrícula, quando se pai e essa mãe, se responsável, estiver na escola, na secretaria, fazendo uma matrícula, preenchendo ali, né? Olha só, um questionário socioeconômico, ai, gente, de forma presencial ou virtual com a intenção, quer dizer, além de tudo, essa relação escola-família vai se dar nesse momento, né? Só na matrícula? Claro que não, né? Então, aqui a gente já invalida a questão, mas vamos ver no que ela tem de mais coisas que a gente pode descartar aqui. Olha, com a intenção de compreender a melhor condição da família matriculada na escola. Bom, isso aqui está me levando a entender que, se eu tenho um questionário socioeconômico, muita gente já vai ficar pensando assim, ah, puxa, se essa criança, ela está num ambiente mais vulnerável, socioeconômico, significa que aí estão as respostas para o fracasso dela, né? Ou esta condição na qual essa criança vive, né? Sem pensar só nas questões socioeconômicas, mas mais nas sociais, olha, essa criança está num ambiente desfavorável, como assim, né? Como assim? Então, é atribuir a outras causas uma responsabilidade pelo desenvolvimento cognitivo, pelo desenvolvimento social, psicológico, emocional e físico, que deve acontecer na escola. Então, é como se a escola se isentasse, se eximisse desta responsabilidade que ela tem. Então, olha só, né? Com a intenção de melhor compreender a condição da família, olha, da família da criança matriculada na escola, acompanhá-la e, se necessário, encaminhá-la para um grupo de apoio. Como que eu vou encaminhar a criança para um grupo de apoio? Isso não se faz. A menos que haja uma necessidade específica, você pode, inclusive, chamar uma parceria de serviço social, de CRAS, mas é a escola como um todo, não é o professor, né? E não é como algo para justificar um baixo desempenho dentro da escola, naquilo que a escola se propôs. Ok, a gente até precisa conhecer as famílias, as escolas, tem que ter essa proximidade, né? Conhecer, mas não para atribuir a estas causas ou a esses fatos uma falta de ação por parte da escola. Porque aí fica fácil, né? A escola cruza os braços e fala, ah, não, né? Porque, afinal de contas, essa criança não tem um ambiente socioeconômico favorável. Olha, me poupe, né? Se essa criança já não tem ali uma condição socioeconômica favorável, o que é que a escola tem que fazer? Ela tem que fazer mais ainda, né? É aquele conceito de equidade que tem que estar presente na educação básica, especialmente a partir da educação infantil. Então, definitivamente, também não é a nossa alternativa correta. O que faz a alternativa D a nossa alternativa correta? Mas vamos ver se é mesmo? Olha só, no período de adaptação e de acolhida das novas crianças, né? Das novas crianças que foram matriculadas. Então, neste momento, que não é um dia, não é uma hora específica, mas é um período, olha só, é um período, né? Um conjunto de dias com horas, né? Olha, por meio do quê? Do diálogo entre pais que falam sobre os seus filhos. Então, os pais estão ali também relatando como são as crianças fora da escola, como são os seus filhos num ambiente familiar, num outro ambiente institucional, numa igreja, num clube, numa participação comunitária, tá? E sobre também as expectativas, o que é que aquela família espera da escola. Ó, as expectativas em relação à educação infantil e também sobre os professores. E os professores vão fazer qual o papel também nesse diálogo, nessa proximidade com os pais durante o período de adaptação. Eles vão informar sobre os objetivos que a escola tem a respeito do projeto político-pedagógico da escola e também das metas que foram definidas, das estratégias para se chegar àqueles objetivos. Porque os pais têm que ser comunicados a respeito da existência do PPP, mas eles não têm voz ativa. A escola pode, inclusive, escutar os pais, mas numa deliberação, numa decisão, a voz é dos profissionais da escola cabendo à escola posteriormente comunicar esses pais a respeito do PPP, dos objetivos do PPP, enfim, desta apresentação dos objetivos e também das estratégias que serão desenvolvidas ao longo do ano, ao longo do período em que durar aquele projeto político-pedagógico. Bom, com isso, realmente, a nossa alternativa correta é a alternativa D e a gente já vai gabaritando aqui, já tem gente aí gabaritando a alternativa D. Bora lá fazer mais questão e ver como é que isso está caindo nas provas. A segunda questão também é de 2023 da Banca COSEAC, quem pediu a elaboração para essa banca foi a Universidade Federal Fluminense lá no Rio de Janeiro e é uma prova para pedagogo. Segundo Padilha, 2002, pensar o planejamento educacional e, em particular, o planejamento visando ao projeto político-pedagógico da escola é, essencialmente, exercitar nossa capacidade de tomar decisões coletivamente. Para o autor, este planejamento não é tarefa fácil, quer dizer, desempenhar ali a função de criar o PPP não é nada fácil, tá? Ó, exige o que? Um esforço coletivo, exige o que? um sistema de comunicação efetivo, atribuição de papéis, definição de princípios, né? Quais são os princípios daquela escola, tá? E também o que? As estratégias concretas, ou seja, quais caminhos serão percorridos para se chegarem ali nos objetivos propostos. portanto, devem estar previstos no PPP, Projeto Político Pedagógico da escola. O que que tem que estar no Projeto Político Pedagógico? É isso que a questão tá pedindo aqui. Um, levantamento das necessidades e expectativas de todos os segmentos escolares. Dois, definição de médio e longo prazo, excluindo as ações de curto prazo. Três, organização administrativa pedagógica e financeira da escola. E quatro, avaliação periódica para o redimensionamento das propostas contidas no referido PPP. Das afirmativas acima, pode-se dizer que estão corretas apenas. E aí tem, né, as alternativas que estarão corretas ou equivocadas. E vamos pensar aí. Vou te dar uns segundinhos pra você reler aí as frases, ver qual que você julga que tá correta e a gente já vai conversar sobre elas. Podemos ir? Vamos lá discutir cada uma delas? Olha só, a primeira frase, né, levantamento das necessidades e expectativas de todos os segmentos da escola. Isso deve fazer parte do PPP ou não? O que você considera? Sim, né, correto, exatamente, né, então, primeira coisa é fazer um diagnóstico da escola e nesse diagnóstico a gente vai levantar as necessidades, a gente vai levantar não só as necessidades, mas também o que a escola tem de qualidades, né, de pontos fortes, favoráveis e também as suas fragilidades, as suas necessidades pra se pensar aí os objetivos. Então, primeiro passo, um dos primeiros passos, né, é esse levantamento aí das necessidades e expectativas e isso, então está correto. Dois, definição de médio e longo prazo, excluindo as ações de curto prazo. Bom, médio e longo prazo, ok, até porque a gente está pensando aí que o PPP tem de um a dois anos, né, então, de médio a longo prazo, você vai contemplar aí nesse período. mas e as ações de curto prazo, elas devem estar no PPP ou não? Sim, elas também têm que estar no PPP, portanto, se eu estou excluindo as ações de PPP, do PPP de curto prazo, essa frase está incorreta, tá, porque eu tenho que incluir também, eu não tenho que incluir todas, porque todas as ações de curto prazo, elas vão fazer parte de um plano de ação, depois, esse plano de ação pode ser ainda subdividido num plano pedagógico maior, que pode ser depois subdividido por área, por ano, por ciclo, por período, enfim, depois vai ter aí vários outros desdobramentos, mas as ações de curto prazo, as mais importantes, as gerais, elas têm que estar sim contempladas e garantidas ali no texto do PPP, ok? Então, a segunda frase está equivocada, então, olha só, a primeira correta e a segunda incorreta, vamos lá pras alternativas, olha, o A está na área, o 2 é incorreto, não está, aqui nem tem o 1 que está correto, a gente já também elimina, e aí a gente já ficou só com duas alternativas, a D e a E, tá? A D tem o 2 que a gente já viu que está equivocado e a gente já risca, portanto, nós já sabemos que a nossa alternativa correta é a alternativa E, né? Porque aqui no 1 no A fala 1 e 2, o 2 a gente já sabe que está incorreto e aí a gente já ficou só com a alternativa E. Se você estiver fazendo uma prova, você já vai assinalar o gabarito e vai embora para outra questão, mas aqui a gente está estudando, né? E a gente vai ver as outras frases, né? Para ver se realmente a alternativa E é a correta. E aí o 3, organização, administrativa, pedagógica e financeira da escola tem que estar contemplados lá no PPP? Claro que sim, porque aí é a tríade da escola, né? É o que tem de gestão, é o que tem de pedagógica, gestão no sentido da administração geral, né? E aí vai abarcar todas as áreas. O pedagógico, né? Que é o que vai ocorrer no chão da escola no chão de cada sala de aula e o financeiro que vai dar sustentação para essa escola se realizar, né? Para que os objetivos sejam atingidos, para que se chegue naquelas questões, né? E quando fala aqui, né? De aspecto financeiro da escola, você não pode esquecer que não é só um recurso em espécie, mas é também, né? As verbas que as escolas públicas recebem, contribuições espontâneas e voluntárias que possam vir ali de associações de pais e mestres, gremios estudantis, mas também os recursos materiais, os mobiliários, né? Os equipamentos, enfim, recursos de uma maneira geral, ok? Então, sim, essa tríade tem que estar presente ali, né? No PPP. E quatro, avaliação periódica, ou seja, periodicamente passar por um momento de avaliação sobre, né? O rendimento das propostas conferidas, né? Ali contidas no referido PPP, ou seja, o PPP precisa de uma avaliação constante, não é só lá no final do ano, né? No começo do ano seguinte que se vai retomar o PPP, mas é também, né? Em todo início de ano, as escolas entram em atividade uma semana antes que os estudantes para se reavaliar o PPP, para olhar para aquela proposta, para se definir o que será feito naquele ano e também para avaliar o que foi feito no ano passado, então reportando-se aí ao projeto político-pedagógico maior da escola. Agora, não é um único momento esse, né? No início do ano, mas há outros momentos e momentos que se pode, inclusive, definir no próprio PPP, momentos com uma certa regularidade de parada para a retomada, para a avaliação, para uma análise daquilo que a escola está caminhando, daquilo que está conquistando em relação aos objetivos do PPP. Então, sim, definitivamente, a nossa alternativa correta da questão número 2 é a alternativa E, que eu tenho certeza que você gabaritou aqui comigo. Bora lá fazer mais. Esse assunto de PPP dá pano para manga, hein? Olha só. Outra questão agora de 2023, Banca COSEAC, lá da Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, né? Uma prova para pedagogo. O projeto político pedagógico da escola é um documento que revela posicionamentos, né? Quais? Político, filosófico, educacional, que sejam balizadores da ação docente. Ou seja, a escola tem uma filosofia, tem uma política e tem um aspecto pedagógico, didático, que vão dar o tom da ação docente, vão dar o tom do trabalho do professor, tá? Mas não é só do professor, bem como da sua equipe técnico-administrativa, ou seja, outros colaboradores que atuam ali na escola. pessoal da biblioteca, dos laboratórios, da secretaria, enfim, tem vários outros, ou várias outras equipes dentro da escola, né? Que atuam e são de extrema importância. Assim, o PPP referendado por uma concepção de educação transformadora, deve trazer como fundamento uma didática. Então, assim, qual é a didática que está por trás de qualquer PPP hoje em dia, tá? É uma didática tradicional? É uma didática comportamental? É uma didática humanista? É uma didática cognitivista? Ou é uma didática sociocultural? considera aí seus pensamentos, suas reflexões, e a gente já vai retomar isso aí, discutindo cada uma delas. Já acertou? Ah, tenho certeza que sim. Vamos lá? Olha só, a escola, então, tem que pensar numa didática tradicional, né? Tem que estar ali fundamentada uma didática tradicional dentro do PPP? O PPP tem que traduzir uma didática tradicional? Hum, não, nem mesmo nas próprias escolas que adotem uma filosofia tradicional. Por que não? Porque o próprio nome do projeto político-pedagógico já traduz algo que não é imposto, algo que é discutido, algo que é trabalhado a várias mãos. E a escola tradicional, ela é contra tudo isso, né? A didática tradicional, a tendência tradicional, você pode chamar do nome que for, mas as características da didática tradicional, elas não coadunam com esse aspecto de político-pedagógico, de projeto político-pedagógico, ok? Porque a didática tradicional é impositiva, ela é autoritária, ela é hierárquica, então pensando numa possível didática tradicional, é como se o diretor sentasse sozinho na sala dele, portas fechadas e ele mesmo elaborasse o próprio PPP da escola, e isso não existe, a gente sabe que não deve ser feito desta maneira, ok? Então, não é o tradicional. Seria, então, o comportamental, ora, o comportamental está dizendo respeito a um aspecto aí da psicologia, que a pedagogia pega por empréstimo, porque pega aí o seu entendimento, o seu conceito, para trabalhar questões didáticas, mas a questão comportamental, ela não está presente ali num projeto político-pedagógico, porque não tem a ver com ação e reação. O projeto político-pedagógico é um projeto porque ele vai projetar para o futuro as intenções que aquela escola tem para alcançar. Então, o que aquela escola pretende? Então, é algo muito mais objetivo do que comportamental, ok? Pela mesma razão, a gente vai eliminar a alternativa C. não é um viés humanista que vai me contemplar todos os quesitos que tem que ter no PPP, que eu vou ter que ter ali ações da ordem da gestão, vou ter que ter pensado também em questões da avaliação, vou ter que ter pensado também em questões a respeito de, por exemplo, do tratamento que será dado aos alunos com necessidades especiais, então, não é só este caráter humanista que vai contemplar o PPP. O mesmo motivo, olha só, são questões absolutamente diferentes, mas o mesmo motivo vai nos levar a eliminar a alternativa D como possivelmente correta, porque está falando aqui de um viés cognitivista, ou seja, só questões do intelecto, só questões da pura aprendizagem serão relevantes ali? Evidentemente que não, o projeto político-pedagógico é um projeto maior, ele vai dar identidade à escola, não só no quesito cognitivista, então, não é só a partir de fundamentos numa tendência cognitivista, mas numa amplitude, onde eu vou ter várias equipes discutindo, pensando, elaborando e determinando prazos, momentos para se chegar aos objetivos maiores da escola e propostos pelo projeto político-pedagógico, portanto, só nos resta aqui a alternativa E de sócio-cultural, porque eu estou pensando aqui tanto na sociedade de um modo geral, estou pensando na sociedade daquela escola, nas pessoas envolvidas ali, daquele território, daquela escola, daquela localidade, e também nas questões culturais que aquela localidade me traz, que aquela localidade proporciona, portanto, se pensar aí, o PPP das escolas, ele é um documento que vai trazer aí fundamentação filosófica, política, educacional, pautados numa didática sociocultural dos dias atuais, portanto, a nossa alternativa correta é a alternativa E, que eu tenho certeza que você gabaritou aqui comigo, não foi não? Vamos lá resolver mais questões? Olha, também de 2023, da banca IGEDUC, solicitada pela prefeitura de Tupanatinga, lá no interior do Pernambuco, professor 2, PEB 2, do ciclo 2 do ensino fundamental, do sexto ao nono ano ou o ensino médio, que é o professor 2, professor de matemática, olha só, julgue o item subsequente, se está certo ou se está errado, então, a gente tem que julgar isso aqui, tá? Aliás, é característica desse tipo de questão de uma outra banca bem famosa, não só da IGEDUC, ela também utiliza bastante questão desse tipo. Vamos lá, a gestão escolar é regida pelos aspectos democráticos, a gente não pode esquecer que isso é para o quê? Aspectos democráticos, gestão de aspectos democráticos, uma escola o quê? Uma escola pública, certo? Uma escola pública, porque na escola particular ela pode não ser uma gestão democrática, belezinha? Então, olha, a gestão escolar é regida pelos aspectos democráticos vivenciados pela participação coletiva na construção do PPP na unidade escolar. No PPP é possível encontrar as modalidades de ensino oferecidas, olha, as modalidades de ensino oferecidas, o funcionamento dos órgãos colegiados e as normas para matrícula, cancelamento e transferência. As normas de quê? De convivência, sanções disciplinares, regras para utilização dos espaços, bem como as relações com os órgãos de apoio com o conselho tutelar, né? E aí, isso aqui está certo ou isso aqui está errado? Considere aí suas reflexões a respeito do que a gente já falou hoje sobre PPP e assinale aí a sua alternativa certa ou errada. essa está fácil, né? Como diz o povo, assim, tá assim. Olha só. Bom, a gestão escolar, né, ela é regida pelos aspectos democráticos vivenciados pela participação coletiva na construção do PPP da unidade escolar, da unidade escolar. Até aqui, perfeito. É isso mesmo. está mandando muito bem, tá? Vamos lá. No PPP, no projeto político pedagógico, é possível encontrar modalidades de ensino oferecidas? Quer dizer, no PPP da escola, vai colocar ali se aquela escola vai atender educação escolar indígena, se vai atender educação escolar quilombola, se vai atender educação especial, se vai atender educação à distância, se vai atender educação de jovens e adultos? Ok, sim, né? Porque é o DNA da escola, então, aquilo que aquela escola tem como característica de atender, ela tem que colocar, então, possível encontrar as modalidades de ensino oferecidas. Ok, até aqui, mandando bem. o funcionamento dos órgãos colegiados, o funcionamento dos órgãos colegiados, ora, o funcionamento dos órgãos colegiados, eles podem só ser citados, né? Muito, muito por cima, porque cada órgão colegiado depois tem lá suas regras, tem seu funcionamento, o que pode é citar, olha, tais órgãos terão reuniões, periódicas, tá, tá, aí, até aí, ok, mas o funcionamento de cada um desses órgãos colegiados, então, aqui, a gente pode, olha, até mais ou menos aceitar, tá? Mas, cuidado, porque, é, todo o funcionamento de cada órgão colegiado, aí, é com cada qual, né? vai ter ali suas regras, seu funcionamento, ok? Isso não tem que estar definido e descrito no PPP, não esquece, PPP tá ali pra dar uma orientação geral, ele é o plano maior da escola, tá? Então, ó, as normas para matrícula, tem que estar ou não tem que estar no PPP? Norma para matrícula, ok, né? quais são os alunos que vão ser matriculados, qual é o período de matrícula, se a matrícula vai ser, é, de, a partir de janeiro, enfim, né? Então, norma sobre a matrícula, sim, porque você tem que definir, né? Como é que você vai, é, aceitar os estudantes. Cancelamento e transferência, ok, né? Porque até aí, belezinha, né? tá fazendo parte, como se fosse, desse processo administrativo, da gestão, da matrícula, dos estudantes. Então, até aí, beleza, tá? Agora, olha só, normas de convivência, hum, normas de convivência, você acha que tem que estar no PPP, no projeto político, pedagógico? sinistro isso aqui, né? Olha, sanções disciplinares, hum, outra questão sinistra, né? Então, as normas e as sanções, né? Então, se o estudante fizer isso, o que vai ocorrer? Regras para utilização dos espaços, hum, bem como as relações com órgãos de apoio, como o conselho tutelar. Olha, as relações de apoio, né? Com o conselho tutelar, você pode até citar ali no PPP, por conta de quando você estiver falando, né? Do processo de matrícula, de cancelamento, de transferência, até porque as escolas precisam comunicar ao conselho tutelar, a respeito de ausências, a respeito de uma possível acontecimento com os estudantes, né? Então, e suas respectivas famílias. Então, sim, você pode até colocar algumas questões ali de parceria, né? De como será a parceria ali. Agora, gente, olha, normas de convivência, né? E sanções disciplinares e regras para a utilização de espaço, são coisas menores. E aí, elas estarão previstas no regimento. O regimento escolar, sim, ele vai servir, inclusive, para definir com muita clareza, também as normas sobre matrícula, cancelamento e transferência. Então, vejam que tem, e também, lembra que eu falei dos órgãos colegiados, né? Que no PPP, eles têm que estar citados mesmo, porque eles fazem parte, né? Da escola, então, a escola precisa colocar ali no seu DNA, no seu RG, essas questões do colegiado. mas a minudência disso vai estar primeiro no regimento e depois em cada órgão colegiado. Então, tem questões aqui que não são pertinentes ao PPP. O que faz dessa nossa alternativa? A alternativa errada. Portanto, gabaritó, quem, quem? colocou a alternativa errada. Bora lá fazer nossa última questão? Vamos embora. Nossa última questão também é de 2023, da banca UNIRV, lá de Goiás, Prefeitura do Rio Verde, no interior de Goiás, professor de educação básica 2, é o PEP 2, né? Professor de educação física. Vamos lá. De acordo com a lei de diretriz e base da educação nacional, a LDB, no seu artigo 13, que fala das responsabilidades dos docentes. O 12 fala da escola e o 13 fala dos docentes. Os docentes incumbir-seão de. Então, o que é responsabilidade dos docentes de acordo com o artigo 13 da LDB? Um, participar da elaboração da proposta pedagógica no estabelecimento de ensino, que é aquilo que eu falei para vocês. O PPP é elaborado a várias mãos. Os professores têm que participar. Não é responsabilidade deles, mas eles têm que participar da elaboração do PPP. Até porque eles vão participar ativamente da execução, das estratégias para se chegar aos objetivos que foram estabelecidos no PPP. Dois, elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Ou seja, tem a proposta pedagógica, o PPP maior da escola, e o plano de cada professor tem que estar em consonância. Ele não pode ter conflito com o PPP. Ele tem que estar em consonância, porque senão não vai chegar aos objetivos maiores estabelecidos no PPP. Então, sim, tem que estar em consonância com a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino da escola. No que diz respeito, agora é a pergunta, no que diz respeito à participação do professor de educação física nas discussões relacionadas ao projeto político-pedagógico ou projeto pedagógico, avalie os excertos a seguir. Ou seja, essas frases estão corretas ou estão incorretas. Vamos lá? Ó, um. Ó, aqui ó, um. O PPP é um documento de responsabilidade do grupo gestor, não sendo necessária a participação de professores de áreas específicas na sua elaboração. Certo ou errado? Dois. O projeto pedagógico é um instrumento que se aplica apenas às escolas públicas, o que exime escolas da rede particular de ensino e seus professores de educação física, do cumprimento deste dispositivo legal. Três. Todos os projetos escolares, inclusive aqueles vinculados à educação física, como interclasse e gincana, deverão estar detalhadamente no PPP, especificamente no plano de ação. São princípios norteadores de uma escola democrática, pública e gratuita e devem estar explicitados no PPP. Igualdade, qualidade, gestão democrática nas relações pedagógicas, administrativas e financeira, liberdade e valorização do magistério. E cinco. O PPP é um documento oficial no qual os gestores da escola definem os ideais de cidadania prioritários para aquela comunidade, conforme suas marcações, pode-se inferir que... E aí, se as alternativas estão corretas, incorretas, enfim, você vai escolher aí qual a alternativa que contempla essas frases todas. Então, avalia aí essas cinco frases e a gente já vai retomar aí e fazer a correção e os comentários. Tá bom? Podemos? Acho que conforme eu fui lendo, você já foi sendo capaz aí de julgar se cada uma dessas frases estava correta ou não, né? Ah, você é esperto, né? Vamos lá. Olha só. O PPP é um documento de responsabilidade do grupo gestor. Sim, é responsabilidade do grupo gestor, né? Ele é responsável pelo PPP, mas a gente já viu que ele é político. E se ele é político, não sendo necessária a participação dos professores, evidente que é, sim, obrigatória essa participação. Olha só o que está escrito aqui, neste trecho do artigo 13. Os docentes encubir-se-ão de participar da elaboração da proposta política pedagógica, né? Da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Então, como que não são necessárias? São necessárias. Então, o 1 está incorreto. Olha só. Agora, a gente vai olhar as alternativas. E muita atenção, muita atenção, porque tem banca que faz dessa forma e você pode cair numa pegadinha. Então, atenção na leitura das alternativas. Olha só. Porque está falando aqui no A, alternativas tais e tais e tais estão corretas. Então, cuidado, porque aqui está falando de alternativas corretas, mas está falando também, olha, de alternativas incorretas. E é uma outra aqui correta. Então, cuidado, tá? A 1, a gente já sabe que é incorreta. Se ela é incorreta, eu tenho que eliminar qualquer uma que fale o contrário. Por exemplo, a alternativa A fala que o 1 está correto. Eu já posso eliminar porque o 1 está incorreto. Mas não é a A. A outra que está falando de correta não fala da 1 e não tem mais a 1 e nenhuma outra alternativa. Então, nós vamos para a seguinte. 2. O projeto político-pedagógico é um instrumento que se aplica apenas às escolas públicas. O que exime as escolas da rede particular de ensino e seus professores de educação física no cumprimento desse dispositivo legal. Ora, você acha que a LDB, tratando aqui de os docentes incumbir-se-ão de participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, está se reportando só às escolas públicas? Claro que não, né? A LDB, ela fala de todas as escolas. E não só das escolas públicas, mas fala também das escolas particulares. Ok? Então, o 2 está incorreto, né? Porque ele não é um dispositivo, uma ferramenta, um instrumento que vai se aplicar apenas às escolas públicas. E muito menos o professor de educação física estará isento, porque aqui fala de os docentes. E não fala os docentes, exceto os de educação física. Educação física é disciplina e deve estar no currículo de todas as escolas. Então, os professores também são responsáveis. Ok? Então, o 2 está incorreto. Então, aonde tiver 2 falando que está correto, a gente vai eliminar. Olha, alternativa 2 incorreta, está certo, né? Porque realmente está incorreta. Então, por enquanto, essa aqui está valendo. Alternativa 2 como incorreta? Ok, está valendo. 3 e 4 como corretas? Não sei, ainda não chegamos no 3, né? Então, já sei que o 1 e 2 estão incorretos. Vamos para o 3? Olha, todos os projetos escolares, inclusive aqueles vinculados à educação física, quer sejam os projetos interclasses, gincanas, deverão estar detalhados no PPP, especificamente, aonde? No plano de ação. Correto ou incorreto? Perfeito. Está correto. Está correto por quê? São ações, né? Tanto interclasses, porque vai mobilizar aí outros momentos e outras aulas, quanto as gincanas que vão ser desenvolvidas ali ao longo do ano. Elas têm que estar sem previstas no PPP, no plano maior, porque elas vão envolver ações coletivas dentro da escola. E elas vão estar descritas num desdobramento dentro do PPP, aonde? No plano de ação, tá? No plano de ação. Então, o 3 está correto. Então, aonde tiver alternativa 3 incorreta, eu vou eliminar. Olha, aqui nem tem a alternativa 3, mas aqui tem, olha, alternativa 3 incorreta. E não, a alternativa 3 está correta. Então, eu vou eliminar essa alternativa, tá? Vamos para a 4, por quê? Eu tenho que ver se a 4 é correta para eu assinar lá a D, ou se a 4 é incorreta para eu assinar lá a B, ok? Vamos lá. 4, vocês vejam que a 5ª não vai precisar nem ler, né? Aí você já vai, ó, correr para o abraço para outra questão, no dia da prova, tá? Aqui nós vamos ver uma por uma. 4, são princípios norteadores de uma escola democrática, pública e gratuita, e devem estar explicitados no PPP. Igualdade, qualidade, gestão democrática nas relações pedagógicas, administrativas e financeira, liberdade e valorização do magistério. E aí, está correto ou está incorreto? Perfeito, está corretíssimo, né? Por quê? No PPP tem que ter o princípio, né? Os valores, o que aquela escola tem de características e o que ela vai buscar aprimorar, desenvolver, chegar, atingir. Então, sim, está correto. Então, eu já elimino a alternativa B, porque o 4 está correto, né? Ele não é incorreto. E eu assinalo a alternativa D e corro para o abraço. Mas aqui nós vamos ver a E. A E não, ô, desculpa, ó. A alternativa, a frase, né? 5, ó. O PPP é um documento oficial? Sim, ele é oficial. No qual os gestores da escola definem os ideais de cidadania? Os gestores? Não, né? Os gestores, não. É o grupo, né? É a equipe escolar. Então, não é só os gestores. Vão definir os ideais de cidadania prioritários para aquela comunidade. Ideais de cidadania são definidos pelo MEC, né? Pela política pública maior do país e não pelo gestor daquela escola, tá? Então, conforme nós avaliamos e julgamos cada uma dessas frases, chegamos aqui na alternativa D, como a alternativa que gabarita a nossa última questão. Belezinha? Quero agradecer a sua companhia aqui, que chegou comigo até o final. Coloca aqui nos comentários aquele assunto que você quer ver aqui no canal, que a gente faz um vídeo especialmente para você, para continuar ajudando você a ser aprovado nos concursos públicos e ter sucesso aí nas suas provas. Belezinha? Beijo grande e até o próximo vídeo.